Cadê a comida dessa casa? Cadê? Eu acabei de chegar do trabalho Ah, mas era só o que me faltava, trabalho o dia inteiro Ainda chego nessa espelunca, não tenho um prato de comida pra eu comer Você não presta pra nada, não? E você? Já tá na hora de aprender a cozinhar Olha o seu tamanho, moleque Cadê sua irmã, aquela imprestável? Que é? Fala Você fica o dia inteiro na bosta desse celular Enfiado a cara nesse celular e não presta pra fazer um arroz, menina Amor, amor Você acha mesmo que você colocou filho no mundo Pra ficar fazendo comida pra você? Ah, me poupe, né? Abaixa o tom pra falar comigo que você não tá falando com as suas amigas, não Abaixa o tom você, pinguço Nunca foi um pai presente na filha do filho na vida dos seus filhos E ainda quer pagar de bonzão? Quer comer? Compre uma marmita Eu que não vou cozinhar pra você, não, seu imprestável Tá vendo como eu sou tratado, né? Com ingratidão É, ó, puxou pra quem? Puxou pra quem?